Música Carro B10 agora aqui na João Colim porque eu estou bem no centro da cidade, estou na João Colim, estou no Seminovos Movida, Seminovos Movida que preparou para você as melhores ofertas para que você comece 2019 com um Seminovo de qualidade na sua garagem, com preço abaixo da tabela FIP, leva com IPVA na faixa e mais a transferência, aqui é tudo de bom. Bom, Leandro é o novo gerente, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Fábio, obrigado, bom dia telespectador, é isso aí, o Fábio falou certo, Seminovos Movida, vende carros abaixo da tabela FIP com qualidade. Aqui você só tem ofertas, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Seminovos Movida, este Fiat Mobi Drive, este é 1.0, é um Flex 2018, imagina num veículo maravilhoso, bem calçado de pneus, a FIP dele é R$ 34.679, aqui no Seminovos Movida, por R$ 33.399, Leandro. É isso mesmo, R$ 1.280 abaixo da tabela FIP num carro 2018, com baixa quilometragem impecável. Agora, olha só a segunda oferta que eu tenho para você aqui no Seminovos Movida, nós preparamos este Fiat Mobi Drive, este é 1.0, é um Flex completão, R$ 2.018, a FIP dele é R$ 34.230, e aqui no Seminovos Movida, por apenas R$ 30.749, Leandro. Isso mesmo, são R$ 3.400 abaixo da tabela FIP e ainda você pode parcelar até R$ 14.000 em 12 vezes no cartão de crédito, sem juros, leva IPVA, transferência e tanque cheio. Meu Deus do céu, é só aqui no Seminovos Movida, olha agora essa outra super oferta. Aqui no Seminovos Movida, nós temos este Gol Trendline, é 1.6, é um Flex, ele é completão, R$ 2.018 é o ano, a FIP dele é R$ 40.112, e aqui no Seminovos Movida, por apenas R$ 37.190, Leandro. São R$ 2.900 abaixo da tabela FIP, e no Gol nós parcelamos até R$ 18.000 em 12 vezes sem juros, e o IPVA 2019. Maravilha, vem para cá, hoje a loja está de portas abertas até as 14 horas. Agora, olha só a outra super oferta, eu tenho para você aqui no Seminovos Movida, este Renault Sandero Expression, este é um 2018, a FIP dele é R$ 38.215, e aqui no Seminovos Movida, por apenas R$ 33.999, Leandro. São R$ 4.000 abaixo da tabela FIP, com IPVA 2019 pago e transferido em seu nome. É para vir agora, neste domingo para cá, para o Seminovos Movida. Olha o carro para a família, nós temos aqui no Seminovos Movida, esta Spin LTZ 1.8, esta é uma Iconoflex, capacidade para sete lugares, é o carro para a família, bem calçada de pneus, a FIP é R$ 66.000, aqui no Seminovos Movida, apenas R$ 61.999, Leandro. São R$ 4.000 abaixo da tabela FIP, num carro espetacular, carro para a família, completasso, LTZ é a top de linha. Gente, não perca essa oportunidade, R$ 18.000 parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, e ainda transferência IPVA 2019, só vai achar aqui. É só no Seminovos Movida, olha para fechar as ofertas, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Nissan Versa, é 1.0, é um Flex 2018, ele é completão, a FIP é R$ 40.258, aqui no Seminovos Movida, por R$ 37.650, Leandro. São R$ 2.600 abaixo da tabela FIP, e também parcelamos até R$ 18.000 no cartão de crédito. Olha que carro lindo, R$ 2.600 nesse carro, abaixo da tabela FIP, com IPVA, transferência e tanque cheio, é só na Seminovos Movida. Vem para cá, porque hoje a loja está de portas abertas, até as 14 horas, com ofertas incríveis! Esperando por você!